A Câmara Municipal de Águeda apresentou à Comunicação Social o conjunto de investimentos no Parque Empresarial do Casarão. A conferência de imprensa foi realizada no Salão Nobre pelo Presidente da Câmara, Gil Nadais, acompanhado pelos vereadores Edson Santos e Alça Corga. Os investimentos, que prefazem um montante total superior a 37 milhões de euros, envolvem a criação de mais de 200 postos de trabalho. Nós estamos aqui hoje porque, há alguns anos a esta parte, decidimos dotar a Águeda com um parque empresarial. E comprámos os terrenos, infraestruturámos e criámos condições para instalar empresas. E cumprir também uma promessa eleitoral, porque somos daqueles que entendemos que as promessas são para ser cumpridas. Um dos investimentos provém de três empresas de Águeda, que se uniram para formar uma nova indústria de produção de quadros para bicicletas. Esta empresa vai produzir cerca de 500 mil quadros de bicicletas por ano. E representa um investimento de 12 milhões de euros na primeira fase. Irá criar 83 postos de trabalho. A outra empresa, na área da fundição, trabalha predominantemente para o setor automóvel, prevendo a longo prazo a criação de mais de 10 mil postos de trabalho indiretos. Depois, um segundo investimento. Este procuraram-nos e queriam uma área de cerca de 150 a 200 mil metros quadrados. para instalar, não uma empresa, mas um conjunto de empresas. A primeira empresa será uma fundição que irá ter cerca de 120, entre 120 e 150 postos de trabalho. Esta segunda empresa que estamos a falar, este segundo investimento, tem para ver, na segunda fase do projeto, que se estima em 8 anos, atingir os 1.500 postos de trabalho diretos e os 10 mil indiretos. O Executivo deseja proporcionar melhores condições às empresas e sua respectiva instalação, reduzindo o preço do terreno por metro quadrado. Se o parque já reunia ou reúne todas as condições, agora aquilo que iremos, condições que nos propomos proporcionar a estas empresas no que respeita aos custos do terreno, tornam, estamos convencidos, a oferta muito aliciada. E por isso iremos propor à Assembleia Municipal, à Reunião de Câmara em primeiro e depois à Assembleia Municipal, que aprove a venda destes terrenos ao preço de 1 euro por metro quadrado. Com estes investimentos, a taxa de reserva e ocupação do Parque Empresarial do Casarão é de cerca de 70%. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto